Olá a todos e bem-vindos à nossa nova série que chamaremos de Sementes de Conhecimento. Ao longo dos próximos meses, iremos compartilhar com todos vocês diferentes temas para ajudá-los no desenvolvimento de novas formulações e nas resoluções de problemas. Com essas sementes, vocês aprenderão a escolher os melhores produtos para os seus desenvolvimentos e repostarão os conhecimentos sobre os benefícios e limitações dos diferentes tipos de formulações. Juntos, resolveremos problemas comuns de instabilidade e aprenderemos sobre alguns exemplos de formulações. Nesses primeiros vídeos, falaremos mais sobre as sustentões concentradas. Então fique ligado no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos juntos escolher essas sementes dos sonhos e meios. Conte com a gente sempre e até breve!